Opina Pro, se você entrou nesse vídeo e tem dúvida, e se o Opina Pro tá dando resultado, se tá pagando, se vai valer a pena pra você, eu vou te explicar então, né, te dizer a minha experiência, e ao longo do vídeo tu toma a tua melhor decisão, é a minha, não posso falar de outras pessoas, tá? Se o Opina Pro aí funciona, se realmente eu conseguir tirar uma renda extra, tá? Claro que tu não vai ficar rico com aplicativo desse, tá? Eu consegui aí, em torno de 28, 29 dias, praticamente o valor líquido que eu recebo trabalhando fora, então, né, claro, às vezes tu pode tirar mais, tirar menos, mas pra mim foi algo bem interessante, só que eu tenho um alerta pra te falar, que não é simples assim, o dinheiro não cai do céu. Qual o primeiro alerta que eu preciso te dar? Devido ao sucesso do aplicativo, o Opina Pro aí, já tem site divulgando como se fosse oficial, pra você conseguir esse pagamento, só no oficial, tá? Então, preste muita atenção. Inclusive, quando eu fui entrar nele, as vagas estavam, né, paradas, porque eles fecham e depois reabrem. Então, se tiver aberto e quiser aproveitar, foi assim que eu fiz, eu deixei abaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Mas o que é o Opina Pro? Muita gente tem dúvida. Ele é um aplicativo de opiniões. Claro que tu vai ter que fazer, vai ter que ser sincero, muita gente acha que é só botar ali no celular. Não. Primeiro, você vai adquirir, coloque os seus dados corretos, seu e-mail, depois vai colocar a sua conta. Feito isso, tu vai receber, porque assim, as empresas pagam para ter opiniões. Por que isso? Muita gente diz, ai, por que que a empresa vai pagar? Elas precisam pra se manter, as grandes pra se manter em cima. E as que estão crescendo, quanto mais tu sabe que o consumidor quer comprar o que ele gostou, mais ela vai vender. Tá entendendo? Então, é muito mais barato do que tá botando um funcionário pra ligar pras pessoas que anos atrás era assim. Então, por isso tem aplicativo assim. Daí as empresas repassam o valor pro aplicativo e ele dá uma porcentagem pra pessoas como eu e você que quer aí ter uma renda extra. Afinal de contas, tá tudo muito difícil hoje em dia, né? Tu não consegue mais. Então, sempre é bem-vindo alguma coisa que eu pude pagar várias coisinhas aí que tava pendente, que todo mês falta alguma coisa, não sei se tu tá passando por isso, né? Agora, claro, se tu quer aí algo que vai realmente enriquecer, o Opinapro não vai ser pra você, né? Mas como eu disse, dá sim uma renda extra. Mas tem que ser isso, tem que cuidar onde vai adquirir, tá? Aqui eu deixei fixado no primeiro comentário, abaixo desse vídeo também. E dá pra Android, dá pra iOS, dá pra qualquer modelo de celular, pode ficar bem tranquilo. Qualquer pessoa consegue fazer, porque é muito simples. É o tempo que tu tiver por dia, é claro que eu faço as pesquisas, tá bom? Então, assim, ó, durante a manhã se eu posso, meio-dia se eu posso, sabe? À noite se eu posso, mas sempre que eu posso eu vou ali fazer. Então, eu vou te deixar o site abaixo aqui no primeiro comentário. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Até mais!